Fala ai galera, o que foi o 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 E hoje eu estou A jogar The Break de novo E vocês vão ver Como é que eu jogo Ok? Agora voltei Eu só estava Fazendo um vídeo Eu estava Mandando mensagem para outra pessoa No outro celular Mas Pode ficar tranquilo que Eu já voltei No celular Gente Ó Eu estou Quebrando Era o Esqueleto Sei lá o que é isso O Esqueleto da Metroposita Não está Não está passando É É É É É É Tchau. 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 Agora sim eu estou clicando. Tchau. 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 Ai meu Deus. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Jesus. Eu, eu tenho que antes. Eu que eu fiz a crêusica. A crêusica. A crêusica. Eu vou sem crêusica. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto